Boa tarde a você que acompanha o portal SB Notícias. Estou aqui no Jardim Furlan, onde a Prefeitura está finalizando aqui uma área de lazer para os moradores próximos aqui. E pode, as pessoas já estão usufruindo dessa área de lazer aqui, né? Pode ver um pouquinho mais conosco aqui próximo ao SP-135. E olha que já tem bastante gente brincando aqui, viu? A previsão aí é para terça-feira aí a inauguração. Mas olha, pode observar aqui muitas famílias trazendo seus filhos, seus netos para essa área de lazer aí, né? Acompanha conosco aqui ao vivo nesse domingo aqui. Olha, vai ter até local para você jogar aí um basquete, né? Olha só que interessante. O ponto aqui, todo cercado aqui, para a segurança também. A Prefeitura, na medida do possível, vem trazendo algumas áreas de lazer, né? Próximo aqui, a SP-135. Só que nós temos que tomar cuidado também, que devido às chuvas, vai formando muitas erosões aqui, né? E aqui ainda é um barranco, que era assim que era não, é um grande, um verdadeiro barranco, ó. E a grama acaba em... Aqui é a Prefeitura Fafo, né? Vamos observar aqui, ó. Vai ter que jogar mais terra para cá, fechar aqui, para dar segurança para todos. Mas o local é excelente. O Mário, quanto prazer, tem um campo. Olha o campo de futebol aqui. A grama não tem aí 15 dias que fica plantando, né? Mas com essa chuvinha, ela vai se brotando, pegando, ó. Então, aqui o pessoal do bairro residencial Furlan vai ganhando uma área de lazer, né? Com segurança, né? Você pode observar, estou bem de longe aqui, várias famílias. Fazendo aí, só as quilômetros para curtir, para quem gosta, o basquete, né? Tem um ponto aqui de... Para você brincar, passar o tempo. É, Santa Bárbara vem desenvolvendo, mas poderia ser no mesmo nível que é os parques, praças. A saúde, a segurança, a educação, poderia acompanhar, ter o mesmo ritmo, né? Mas não depende só da Prefeitura também isso daí. Depende do Estado, do Governo, do Federal, né? Trazer verbas, como alguns vereadores também. Santa Bárbara já está começando a surtir efeito aí, né? Prantou a semente um ou outro vereador. Está indo buscar aí verbas que nem o senhor Nilson Araújo, vereador aí. Vamos acompanhar, né? Um momento que o senhor vai trazer a Santa Bárbara aí para Santa Bárbara do Oeste. E que todos possam acompanhar, né? E ajudar o município. E aqui, mais no fundo, se você ver, é um próximo loteamento que vai existir, né? Quer dizer, em termos de moradia, Santa Bárbara, deixar de existir casas vazias, né? Mas aqui, ó, playgrounds, para as crianças, areia de boa qualidade. Aliás, vai ter até um local para o canil aqui, né? Esse é um outro parquinho com uma areia excelente. Aqui, ó os tamanhos dos dormos. Área de lazer aqui para eles, né? Olha aqui também, ó, tem a área aqui para os cães, né? Se treinar. Vou entrar aqui um pouco para ver também. Se adapta ao local dele, né? Aqui, ó. Aqui, ó, aqui é um outro loteamento que vai sair. Tem Santa Bárbara do Oeste. Esse projeto já existia há 20 anos atrás, né? Quando eu comecei a trabalhar em jornalismo, a gente, quando eu acompanhava prefeito, existia um projeto que Santa Bárbara iria crescer ao lado da Oeste, da Câmara Municipal. E é onde que está acontecendo, né? Tanto o Oeste, como o Norte. Tem essa área aqui, ó, vai ter moradias também. Santa Bárbara vem crescendo aí, né? Devido o legado de tantos prefeitos que deixou aí suas contribuições para Santa Bárbara. E que hoje o prefeito atual pode dar sequência dos trabalhos dos outros prefeitos, né? Que é importante isso daí também. Então, a cidade cresce porque existem projetos. E projeto é a longo prazo. E hoje você pode desfrutar disso daí, né? Estava no papel há 20 anos, há 21 anos atrás. Mesmo com o retorno metropolitano, da mudança da ponte, próximo a Rome, né? Tudo isso, desde o projeto. Estão finalizando mais alguns trabalhos aqui também. Uma empresa e o pessoal. E a previsão é para terça-feira, uma inauguração aqui do local. Se tudo correr bem, né? Mas aqui você pode observar de muito longe como as pessoas... Como é importante uma área de lazer, né? Mais detalhe, você pode acompanhar conosco no portal PSB Notícias em Rádio Brasil. Flávio Mariano, para a jornada...